Preciso ter alguém, raça negra, Fá maior, Lá menor, Si bemol e Dó com sétima, beleza? A batida é, lembrando aqui, esse dedo aqui é o K, esse aqui é o Tum. Vai ser assim, ó, só isso, beleza? Vai ficar assim, ó. Bora lá. Lá menor, Si bemol, Dó com sétima. Lá menor, Si bemol, Dó com sétima. Lá menor, Se 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 bemol, Dó com sétima. Dó com sétima. Lá menor, Se bemol, Dó com sétima. Lá menor, Se bemol, Dó com sétima.